E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem, quem é vivo sempre aparece, né? E vamos aqui para mais um vídeo de React, e antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like maroto. O último vídeo de React, o YouTube bloqueou, mas vai e faz outro, tô nem aí. E galera, seguinte, vou tentar gravar uma receita, vai ser tudo gravado agora pelo celular, porque eu comprei um adaptadorzinho para o tripé, então vai ser mais fácil para gravar pau no gato, beleza? Então hoje a gente vai reagir ao vídeo, as comidas mais estranhas da China, do canal 3 de Algo. E aí, tudo belezinha? Bora começar. E aí, tudo belezinha? A gastronomia da China é famosa no mundo todo por contar com comidas chinesas exóticas e alguns sabores muito diferentes dos ocidentais. Assim como no Brasil, os pratos que são usados na culinária variam de acordo com a região do país. Os caras estão meio maldosos, né? Mas na todas elas, podemos encontrar iguarias muito curiosas. Isso é rata? E muito procuradas pelos turistas mais aventureiros. O rato é tenso, hein? Como diz o velho ditado, qualquer coisa que... Será que isso começar? De nada, de rastejo ou voe de costas para o céu é comestível para os chineses. Selecionamos alguns dos pratos mais exóticos e curiosos da China. Isso para você se aventurar pela gastronomia chinesa em uma próxima viagem para lá. Se você prefere não se arriscar, não se preocupe, você também encontra facilmente comidas semelhantes às nossas em qualquer lugar na China. Esse narrador diz... Você vai conhecer três pratos que provavelmente você não terá coragem de comer. Esse narrador do vídeo é... Número três, espetinho de insetos. Sem dúvida alguma, essa é uma iguaria para os mais corajosos. Esse eu comeria, espetinho de inseto, acho que eu comeria. Comenta aí se você comeria um espetinho de inseto. Para você ter noção, há espetinhos e escorpiões, alguns de baratos, brilhos e até de cavalos marinhos e estrelas do mar. Os espetinhos são muito apreciados por seu sabor e textura marcante. Mas também por suas propriedades medicinais e energéticas. Segundo os chineses, o cavalo marinho, por exemplo, é um outro alimento afrodisíaco. A barata pode... Eu falei que ele vai comer barata? Já o escorpião pode aquecer o sangue em temperaturas frias. Ele também aumenta a virilidade e pode curar algumas doenças. Nossa, esse vivo aí é fuso, hein? Vapo! Número dois, cachorros. É tenso. Não, esse hábito não é como... Sem chance. Mas em algumas regiões da China é comum, sim, o consumo de carne de cachorro, que podem ser encontrados em mercados e feiras. Mas tudo isso é desafiando proibições e alertas sanitários. A cidade chinesa, por exemplo, de Yuling, realiza uma vez por ano o seu festival de carne de cachorro. Não, não é o jeito que eles portam umas coisas assim que é setembro. Olha lá. Olha lá. Para você ter noção, no passado costumava-se abater mais de 10 mil cachorros durante o festival. Mas nos últimos anos a cifra se reduziu para cerca de mil, segundo os organizadores. Mas mesmo assim é uma quantidade muito grande. E obviamento que no mundo ocidental, onde o cão é considerado o melhor amigo do homem, as imagens de cachorros enjaulados, decapitados, assados e destrinchados são desfízeis de gerir. Pois é, né? Tem gosto pra tudo. Número 1, sopa de cobra. Pois bem, então vamos ao número 1 da nossa lista de hoje. No inverno, principalmente em Hong Kong, a sopa de cobra é um prato considerado gourmet. Por esse motivo, podemos afirmar que a maior concentração desses animais da cidade concentra em geladeiras e treinadores. O que de alguma maneira pode ser positivo, né? Mas ainda assim, a sopa feita com um animal fresco é mais apreciada. Então não se assuste nem se espante se um dia você estiver caminhando por lá e enxergar restaurantes que possuem cobras vivas. E o mais interessante disso tudo é que muitas das vezes você pode até mesmo escolher a piton que irá para o seu prato. Aí abre, né gente? É uma coisa muito estranha. Não mais estranha pra mim é o cachorro ainda. Cobra, não sei. E aí, que gostou do vídeo? Então já sabe, se inscreve no canal, deixa aquele lágrima e visão violento que vai ser... Mas é menos pior que o cachorro, pra mim. Não se esquece de, antes de sair do vídeo, deixar um comentário aqui embaixo dizendo o que você pensa em sair sobre esses pratos nojentos e exóticos. Ah, gente, como que come um negócio desse? Se você quiser dar uma força pro caramba, dando o que vai crescer, você pode pegar um dos vídeos aqui que a gente tem e compartilhar... Vai falar com uma pimentinha do verde do lado ali, claro, pra descer um bagulho desse. Obrigado, que negócio, mano. Mais vídeos pra vocês. Ah, é isso. Gente, o que vocês comeriam desse negócio aí? Eu realmente comeria barata. Eu acho que eu tenho uma curiosidade. A cobra. Não sei, acho que não. Cachorro jamais. Mas é tenso. Aquele negócio vivo, gente, nem perto. E tem mais umas coisas estranhas que eles comem, esses chinês aí. Eles gostam de comer aquele tal do ovo milenar. Não sei se vocês já viram algum vídeo. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo aí explicando o que é o ovo milenar. Deixa o comentário aqui embaixo. Também eles comem bastante o ovo de pato com o patinho dentro. Agora, não sei se é chinês ou vietnamita, mas eu já vi um vídeo. Já vi uma vez um vídeo que falava sobre isso. Inclusive, também, se vocês quiserem vídeo, coloca aqui embaixo. E eu vou lançar um vídeo aí, pra quem tá querendo ganhar um dinheiro nessa quarentena e tudo mais. Eu vou lançar um vídeo, não vou vender curso nenhum, mas eu vou lançar um vídeo aí falando de possibilidades de negócios que você pode abrir na sua casa aí nessa quarentena. Se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal. Também, comenta, manda pra um amigo. E não esquece de seguir a gente lá no Instagram, arroba Cozinha da Zoeira. Porque lá agora a gente tá postando bastante stories de memes, essas coisas que vocês gostam pra dar risada e tudo mais. Vamos interagir. É isso mesmo. E fora isso, vem comigo.